Eu só deixo esconder a parede aqui pra não travar o jogo, que às vezes eu travo um pouquinho. Vamos lá, né, amigos? O que que tínhamos pra... Ah, tinha aparecido as missões, né? E cadê a nossa nave mesmo? Que eu não lembro. A gente tá aqui. Destruir a cria da proliferação, ver se missões são as granadas. Bom, essa é a caminha. Por aqui eu posso tentar vir pra essa, ainda que talvez dê tempo. Porque a outra tá muito longe, pra baixo. Nossa, tem muita nave circulando aqui agora, meu amigo. Tô fazendo exterminatus, né? Faltam oito dias. Quero ver como é que funciona esses exterminatus aí, velho. Tipo, eu posso jogar um desses planetas que tá com cinco de corrupção e abraço? Quero saber o que é o Malus. Nossa, que não tem nada pra fazer. Nível de perigo que tá alto. Vamos ver, vamos ver. Quem que vai? O João tá de boa aí pra ir na missão? Tá, vai no meu lugar. Qual que tá comigo? Esse? É. Ah, não. Não precisa falar, não. Não sei se vai mudar muita coisa pra eu falar, então. 3 de PD máximo. E mone exaurimento. É bom, hein? Ok. Ok. E subiu de level aqui, ó. Burps. Deixa eu até mandar meu cunhado caso ele queira ver, porque não conseguiu assistir esse jogo até agora. Talvez eu fale que tô jogando pra ele e ele não consegue ver. Paramos de longo alcance e pisar com o silenciador. Mais 5 de alcance pro teleporte, é interessante. Mas eu tenho que pegar o negócio aqui pra... Deixa de recuperar o ataque lá. Ou, o ponto de ação pra teleportar. É, o único Malus que eu quero saber é o do Lâmina Escura. Consola Lâmina Escura. Malus, Lâmina Escura. Consola Lâmina Escura. Ah, eu peguei esse purificador aqui, né? Pra testar. Vamos ver esse purificador. Como é que ele é em missão, velho. Devoto do Fogo. Mais 2 de dano contra alvos orgânicos. Mais 1 de dano contra alvos demoníacos. Criou um perigo de fogo em um arco de 60? Isso que é normal de todas. É, as skills dele é focada em lançar chamas. Eu acho que o outro expurgador lá realmente pra ele é melhor usar o Psycanha que o Silenciador, velho. Mas pro purificador aí é lançar chamas. Porque as skills dele é focada 100% nisso. Tá, eu tô com 6 negócios. Acho que é interessante aumentar a armadura. Vamos aumentar a armadura, vale a pena. Vamos levar a granada, então vamos levar um servo-crânio. Eu tô com um extrator ali, não sei, deixa eu ver aqui a... A lâmina alfanje. Eu tô com melhor já. E aqui... A missão que a gente tá indo é de destruir... Uns negocinho lá, tomar uma arma à distância talvez. Senão eu vou ter 3 armas de curto alcance. Então um expurgador seria bom. Nossa, tô com 2 chape lá ainda. É o único que tem aqui disponível pelas armas de alugar o câncer é o réu aí. O Tantor. Falou, João, boa noite. Valeu pela presença aí. Psyc o Silenciador. Ah, não, psyc o Silenciador, esquece, psyc o Silenciador. Essa daqui. Armadura. Vamos levar essa aqui, 6 pontos. Já tá com o crânio de cura. Acho que é isso, velho. Vamos ver se dá bom aí. Piu! Arma rende dá crítico, qualquer arma pode dar crítico. Só que a chance é bem menor do que a corpo a corpo, pelo que dá pra ver. Porque muita coisa das armas corpo a corpo de melhoria que você pode escolher pra aumentar com a... Com as cepas lá é pra aumentar o crítico dela, ele fica bem alto. O martelo lá, por exemplo, ele fica com 65% de crítico pra essa rende. A caveirinha é um humano, então tá bom, né? Que vida miserável, mas enfim. O que? 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 Então não temos tempo para foscar, irmãos! Você precisa destruir antes de expelar as suas cenas por causa da terra. Ah, é aquela de timer. Nossa, o timer é um saco fazer. Ah, cadê o negócio? Tem um aqui. É sempre o mais longe. Provavelmente esse dali. 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 Ninguém defendendo é porrada né. Provavelmente esse dali. Provavelmente esse dali. Nós trazemos a morte! Nós trazemos a morte! Nós temos purificado a morte! Me enlique! Como você vai! Me enlique! Eu estou aqui para servir! Isso será feito! O Imperador lhe o nosso caminho! E o governo está movendo! Aproquece rapidamente! Aproquece os inimigos! Aproquece o inimigo! Boa tarde Senhor! O que é isso aqui? Beleza! Não, tranquilo, amigo. Bom dia pra você também, viu? Um excelente dia. Ela só me esgurmitou pra trás. Oi, minha planta está sempre pronta. Aquela ali não parece ser a planta principal. Essa é a principal, certeza. Pois é, só a gente que não vai ter um desses Dreadnoughts. Por favor, comandante! Porque o Império é burro! Ela será morta! Não vai ter um dos Dreadnoughts. Um dos Dreadnoughts! Por uma vez. Perceba-se. Rápido! É, vou ter que... nossa, isso vai ser muito bosta. Qualquer lugar que eu ficar com ele, eu vou ficar exposto. Se eu ficar aqui, eu vou revelar os reforços ali. Pra cá, velho. Tomar um tiro de graça aí. Para de dar armadura pro bicho aí, por favor. Um tiro dele tirou metade da minha vida, velho. Aí é bom demais, hein? Acho justo. Um tiro só, metade da minha vida. Oh, que beleza. Já falei que eu adoro esse jogo, né? O que é a sua vontade? Só precisou de um tiro só pra fazer tudo isso. Agora não posso nem ativar a pilastra ali. Que merda, hein? Eu sou com você. Eu sou com você. Enfereçado. Enfereçado é uma bomba sensacional, né? Corpo a corpo automático, ganha celeridade e enfurecer automática. Ao ser atingido, o interessado investe com aquele agressor. Para agarrá-lo arremessando no turno seguinte. Agarra o Cavaleiro Alvo e ele não pode agir nesse turno. No próximo turno, cause 4 de dano. Invista em uma direção e até 10 de distância. Cause 4 de dano a todos os alvos. Exploda uma área de 3 a 14 de distância. No próximo turno, cause 11 de dano. Ele não me deu dano no próximo turno só, velho. Tá errado alguma coisa nesse skill aqui. Deflaga uma explosão em uma área de 2 a 14 de skill cobertura. Esse aqui ele usou, beleza. Mas essa daqui, ele usou no mesmo turno a explosão, velho. Uma coisa bem errada aí nesse bicho, velho. O que é a sua vontade? Minha pedra é a sua. Minhas ordens? Minhas ordens? Minhas ordens? Vamos dar mais um tiro aqui primeiro, né? Só no necessário aqui. O que é necessário aqui? A sua serviço, Tecchios. Vamos lá, irmãos! Se a gente pegar cover para ele vai ser irrelevante. Ele destrói a parada. Mais uma vez que eu acerto o tiro de apoio sem querer. E provavelmente ele vai querer atacar o que está ali na possibilidade. É uma ameaça mais imediata para ele. Afirmativo! Se eu vier para cá, vai desabilitar a minha arma. Para do fogo. Então é melhor bater mesmo. Nós lutamos! O que é que eu estou fazendo? SILVER NIGHTS! Como é que vocês me viram? Estou longe para o caralho daí. Nós somos os Sordos da Justiça! Você é todos! Meus amigos! Meus amigos! Meus amigos! Meus amigos! A sua commande! Se você derrotar! O que é seu vencimento? Perto, ele vai me bater... Nesse caso... Na verdade é mais um assassino Aí vai dar o disparo de apoio Acho que está sem munição ali embaixo Vou tirar no próximo turno Ah, bom saber disso Sim, comandante Sim Sim, comandante Aqui... Eu já ia tomar o fogo de qualquer jeito Já está com o efeito dele ativado Como você vai Apenas as armas O Índio nos guarda! Eu vou fechar quando pronto Apenas as armas Pelo menos não botou fogo no chão Apenas as armas Apenas as armas! Slyther Comenta com o inimigo Apenas as armas Apenas as armas Apenas as armas Eu perco, verdade O inimigo está perda O inimigo está morto. O inimigo está morto. Perdera rapidamente. Por que era aquela explosão que estava escrito lá? Eu estava achando que era o tiro dele. Mas o tiro dele é muito ignorante, cara. Já vi tiros ignorantes, mas aquele ali... Ganhou com certeza. O cara deu um tiro e acertou três e foi metade da vida. Eu acho ótimo. O Carlos está ganhando um monte de coisa. A gente não ganha nada ainda. Cadê o meu Dreadnought? Eu acho ótimo. Ele é um descanso. Ele é um descanso. Ele é um descanso. Eu tenho um descanso. Meu dedo está pronto. Eu sou meu irmão. Ele é um descanso. Ele é um descanso. Está mal feito. Descanso. Vem rapidamente. Eu sou o seu... Isso vai ser feito! Eu vou fechar seu corpo! Mas vamos lá, tem que tacar! Eu vou fechar seu corpo! Como ordenado! Eu vou fechar meu serviço orgulhoso! Enfimamento de inimigos! Enfimamento de inimigos! Enfimamento de inimigos! Mano, não vou nem preocupar em matar esses bichos. Eu só vou sair correndo. Eu não tenho tempo. O negócio está para cá, né? É ali em cima. Sim, comandante! Qual é o seu caminho? Eu estou com você! Agora, se tiver um outro Threadnought lá cuidando da parada... É ali em cima. Tudo bem. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Ele está no alcance, está até aparecendo um circo nele, mas por algum motivo quando tem um buraco desse aqui no mapa, o jogo não considera que está no alcance Eu não sei porquê Tá bom, vem aumentar o tempo aqui embaixo Dá certo para pegar outro bicho Vem para... peraí, antes Eu estou aqui para servir Vem para eles Estão prontos Vem para eles Vem para eles Ah, nem brinco com isso aí então Chega de Dreadnought já, está bom já E aí Ah Vem para eles O Imperador luta o nosso caminho Oh, e brilhante Aqui, comandante Isso vai ser feito Eu não queria revelar os outros caras nesse turno agora, mas acho que eu não vou ter muita opção Se é que tem alguém ali em cima, provavelmente tem Aí, se fala dele Não é o Dreadnought, mas Esse trono do Imperador, esse é um grande Nós não serão dauntos, irmãos, destrói essa coisa antes de que os demônios se torne a você Esse é um problema Dos grandes Aqui Eu tenho incríveis 4 turnos para pular lá, destruir o negócio E sair fora, eu nem tenho Teleporte mais Realmente vai ser foda Se eu vim pra cá, dá pra pular pra cá depois, será? Porque eu vou ficar muito longe Vem pra cá, eu acho que não vai dar Minha will é inabrecaável Obrigado, full cover Full cover é uma benção Ah, que legal, hein Só porque eu tô com pressa Comandante, nós fizemos contato com o inimigo Agora tá gostoso Agora tá gostoso a situação aqui Prazer o Imperador Nossa, não destrói nada de armadura isso Sua command Dá pra sair correndo louco ali pra bater no bicho ali em cima Infelizmente não tem nada que eu posso usar pra bater nele Se eu for lá bater no cara aqui, eu tenho três grupos do isso Eu vou ativar esse grupo aqui Sim, comandante Não sei o que eu vou fazer, mas enfim Primeiro tem que me livrar desse bicho aqui Se eu lançar chamas, não ignora a armadura, né? Mais dois de dano contra o orgânico Você é mecânico Ah, atira com esse daqui mesmo Ah, atira com o orgânico 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 Você toma o sacramento? Ficaria aqui, eu tomaria os dois tiros. Ainda ficaria vivo provavelmente. Perderia meu full cover nem tanto. Estão prontos. Estão prontos. O que é sua vontade? Estão aqui, para mim. Nossa, tirou muito mais vidro do que estava falando, mas beleza. Gostou de lançar chamas? Não. O que é sua vontade? Estão prontos. Estão prontos. Estão prontos. Estão prontos. Estão prontos. Meu sangue está morto. Estão prontos. Estão prontos. Boa noite, boa noite. Agora está mal bonito. Não vou descer. Não tem nem o que fazer, velho. Ai, desfilou todo o cover agora. Não tem nem o que fazer. Nossa, ele da Overwatch agora desde quando, velho. Só na morte. Não, não. Estamos na merda, velho. Aí, os inimigos. Fim. Não posso gastar todas minhas curas ainda. No começo da missão. O que é isso? Todos os seus... Me desliga a arma de P.D. com os caras que teleportam, porque acaba muito rápido! Ainda tem esse grupo que ataca esse. Dois turnos não destrui, nem foda-me. Eu estou aqui para servir. Eu sou o seu escolhido. Minha escada é sua. Minha escada é sempre destruída. Minha escada é sempre destruída. Minha escada é destruída. Minha escada é destruída. Estão com metade da vida. Daqui você tem o alcance da árvore? Não. Só dos caras. Tem que ser daqui. Ainda assim não é garantia. Tem que ser aqui. Eu acho que você toma dois Overwatch. Um só. Dois Overwatch. Dois bicho aqui embaixo. Nice. Sem munição ainda. Maravilha. Próximamente eu tenho que usar o cartãozinho para matar uma quantidade deles. Com full cover a planta não dá dano. Isso é bom saber. Eu não tinha percebido isso até agora. Eu quero mais meus direuelle. Guess porém. Vamos lá. Não tira ec использosa. Eu sou armado pela face! Veja agora. Vá procurar os taintedos. Luz! Slaver! Seguindo melhor cobertura. Eles não sabem. Isso é bem! Nunca esteve tão de boa numa missão. Peraí, tomou o dono de sangramento ali. Parece que trombou. Seguindo melhor. Isso aqui não dá a interromper, isso dá a expurgar. Eu vou descobrir o que vai acontecer quando acabar esse timer ai, assim que passar o turno. Porque eu não vou me destruir. Quais as chances de ter 4 caras com sentinela no único espaço que eu tenho que passar? É apenas triste. Você não morreu pro sangramento. Seu ordem? Seguindo melhor! Seguindo melhor! Eu só vou conseguir dar um tiro nele. Sem munição. Eu tenho que sanctificar minhas armas. Sem munição. Sem munição. Sem munição. Sem munição. A briga de espada se aborou em profundas do espada. Para infectar os sistemas próximos. Nós falamos. Tem mais que não podesse fazer. Desculpa ai viu. Primeira derrota que apareceu aqui pelo menos. Espero que os cavaleiros voltem vivos pelo menos. Muito difícil. Não tem uma missão que a gente pegue. É um passeio no parque. Essa corrupção estava alta. Não estava nem extrema. E com alta já apareceu um Dreadnought. A música é a mesma. Então é uma música de vitória. Todo mundo está vivo. Referimentos críticos. Mais vivo. E eu perdi requisição. Sempre o suporte. Vai ficar de boa. Mais um de área. Aos uma habilidade de Biomancer. Escalou de 50% de chance. De ganhar um PA automaticamente. Aos uma habilidade de Biomancer. Aos uma habilidade de Biomancer. Aos uma habilidade de Biomancer. É uma habilidade de Biomancer. Eu sei que o martelo é a arma mais OP que a gente tem. cada cavaleiro usa sua arma, se não todo mundo vai usar o martelo e acabou o jogo, todo mundo é igual não sei o que afetou a parada que a gente perdeu aqui, sinceramente a gente perdeu um grimorio de pesquisa, só o nível de perigo está baixo, vamos naquela ali embaixo que não seja o mesmo tipo de missão já está ótimo pequena intervenção o comandante, confiando com a requesta de Kai pode nos trazer favor com os Grand Masters eu posso fazer um direito de purificação nessas ferramentas feitas e destruir eles o pior personagem desse jogo é esse cara aqui ele está em outro jogo esse cara aqui está em outro jogo, está jogando The Sims eu não sei tudo que ele pensa para ferrar a gente ele faz agora para ajudar que é bom ninguém faz nada todas as suas sementes sendo pior olha isso meu chapéu cara se eu impedir vai tudo no meu diário ele vai bloquear o arsenal por 60 dias criou a sorte que ele faz o jogo inteiro a metade vai minha filha eu sigo exatamente o que você está falando esse grande mestre tem problema durante os ritos de ativação estão concluídos e a proclamação foi armada com um torpedo incinerador atmosférico se todas as outras opções fracassarem estaremos de prontidão para destruir qualquer planeta que não pode ser redimido 14 servidores mais um prognosticar é bom vou explodir um planeta aí vou explodir um planeta aí na verdade chega aqui na missão primeiro se não vai mudar a rota vou explodir um planeta aí vou explodir um planeta vou explodir um planeta do cara que bloqueia meu arsenal do cara que bloqueia meu arsenal sem usar a ordem de determinação aí é impossível né amigo as coisas que o jogo pede não sei se foi eu que coloquei essas habilidades mas enfim o tempo da glória do tempo da glória Aqui tá tudo certo já... Tem uma skill do Scata de corpo, de cara de corpo a corpo e de refletir. Porque só espalha que tem refletir e não tem a habilidade de refletir. Sei lá, mano. Aqui como o risco tá baixo, eu vou levar essa galera pra sub de level. Esse level 3 aqui. Vou aprimorar isso aqui pra ganhar mais uma munição, porque... É triste, velho. Munição dessa arma. Aí, vamos levar... Esse daqui, talvez. Arma corpo a corpo, cajado já tá o melhor. Acho que é isso. Você tem 5 pontos de determinação só? Melhor, melhor. Aqui basicamente eu uso a magia, né? Não dá pra deixar... Que não seja a mesma missão da proliferação, obrigado. Que não seja a mesma missão da proliferação, obrigado. Ele tinha dois passos, nem reparei, desculpe Continuar Análise, local de seeding identificado como o site do astro-minitarum de defesa Toda essa biomasça rica proporciona um lugar perfeito para o azul Nós temos que parar aqui Isso ai é pra pegar os caras da semente, não tem nada a ver com... Eu devia ter colocado o servo crânio nesse trator O que é o seu desejo? 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 Agora já fui Estão prontos Ao seu serviço Affirmativo Nós lutamos Não Às vezes Abre o imperador Seguindo o tainte Ninguém pode esconder de nossa vista de varpa Eu sou comente Eu estou com você Melhor Tedesco Eu estou aqui para servir Estou bem O imperador luta nosso caminho Sim, senhor Que foi isso? O imperador? Nós somos as pedras de justiça Seus ordens Talvez dê pra vir pra cá sem chamar muita atenção Seus ordens? Seus ordens Precisa de chance de ganhar mais um PD após usar carga e distorção possível projeto de oficina de força O que é isso? Basicamente recupera os poderes. Não tem nenhum coverzinho aqui, como é que pode? Só me meto nessas situações enrascadas Vai ser bastante armadura, né? Como você vai Feel my wrath Feel my wrath The enemy weakens Blessed ammunition depleted Strong we shall stand Mortarion Nenhum pode ficar frio Esteve pronto Pra pegar a semente é só tordoando ele porque... heel Esteve pronto Ah, isso aqui é interessante Não tem um pico que eu consigo acertar isso daqui de cima, é um cover decente Que bacana Coisa, irmãos O que é o seu veneno? O imperador luta o nosso caminho Suas ordens? Suas ordens? Sim, comandor Para o imperador Eu nunca vi isso não tirava totalmente dele Tive que tirar Eu estou aqui para servir Mas uma vez Ah, isso aí que eu posso ir morrer Não é possível Não é possível Minha pedaça está fechada Minha pedaça 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 Ballagem O que é a sua vontade? A seu serviço. Sim, vamos. Amo depletado. Não! Sanctified and purged! Resolvido. Estas wounds vão curtir. Meu wrath é restaurado, irmão. Sim, senhor. Vai ser um grupo ali em cima. Como você manda. Me desligue! O que é a sua vontade? Descubri. 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 Sim, comandor. Descubri. 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 Suas ordens? Seguindo o Tainty. Eu vou atirar quando pronto. Aí que é bom demais hein? Passinho pra fora do Overwatch revelou. E aí meus pontos de volta? Ai nem ia fudendo aqui. Como é que pode o passinho do Overwatch revelar? Aqui. Eu vou atirar. 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 Se eu vier pra cá eu vou revelar outro grupo. O que é o seu caminho? Eu estou aqui para atirar. Minha escada está pronto. Eu vou atirar. Tenha para a G1. Eu vou atirar. Eu vou atirar. Eu vou atirar. O cara aqui da... Da semente Queria pegar a semente, mas não vai dar O inimigo destruído, comandante Estão prontos Como você vai Então não faça o que é ele Não faça Não faça Não pretende atordar os inimigos mesmo Está de boa Não faça Não faça Não faça Precisa acertar os inimigos do meio Para matar o grupo inteiro Vai ter que ser daqui mesmo Vamos para cá Está com munição Vai ter que ir para cá Vai ter que ir para cá Vai ter que ir Vai ter que ir Vai ter que ir para cá Vai ter que ir para cá Vai ter que ir O melhor do que tem é estar lá na frente Eu estou aqui para servir Estou pronto Então não vai adiantar muito eu ir lá só da tempestade, consegui ver que eles estão bem juntinho Então eu vou fazer o seguinte, eu acho que daqui eu consigo acertar todo mundo lá de cima Eu preciso até aqui, provavelmente Ou aqui Eu vou desativar o bicho mecânico que eu espalguei aqui, então vai valer a pena Eu vou desativar o bicho mecânico que eu espalguei aqui, então vai valer a pena Eu estou simplesmente chutando o bicho Muito bom Eu vou desativar o bicho Eu vou desativar o bicho Ruin Ruin Estão fazendo Ele vai matar eles Só tem que aguentar até lá Eu não tenho time na missão, então é mais tranquilo Eu sou o seu will! Eu preciso santificar minhas ruas. O que é a sua vontade? Para o imperador! Volta! Volta! Você está sendo julgado. Com 4, com 4... Esse aqui está com 5. Dois turnos de sangramento e ele morre. Isso aí destruiu o cover dele. Oh. Mercy in death! Aye, sir. O imperador de sangue. O imperador de sangue. No meu caminho? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele vai se salvar. O que é isso? Eles vão te salvar pelo menos. Atacou! Não, nem a bala velho Ai, sir Ammo depleted So what am I? Full destroyed, Commander The Emperor lights our path Feel my wrath Denuncia I have to sanctify my wrath Your orders? Raise the Emperor Se a gente sair daqui, provavelmente a gente consiga atirar Seguindo o atentivo Descobre-me Vamos lá, irmãos Moving swiftly O cara se desmonta com sua sonha Lego quando ele morre O cara se desmonta com sua sonha Lego quando ele morre O negócio é pegar a semente aqui em cima, hein? I do, come on Além da Overwatch com a ultima Overwatch que eu dei O passivo quadro rebelotei Morreu Securou de novo Eu acho que é XCOM, Meg Por causa do RNG, né? Aqui não tem RNG, só é difícil pra caralho XCOM é difícil pra caralho e tem o RNG Techeus Techeus Moving now Seeking the tainted Techeus Iron 7 No meu caminho Quanto torno de sacramento você tem ainda, amiguinha? Dois é o suficiente, se você não se curar de novo Eu tenho salvado minhas ruas Estou preparado Estou preparado Estou preparado Estou preparado Estou preparado Estou preparado O que é que é isso? Nós trazemos a morte Nós temos Apoio Apoio Apoio, irmãos Nós temos purificado esse lugar O que você quer? Sim, senhor Os escravos das falsas podem vir Não quero Nós somos os soldados da justiça Sim, vamos Não quero brincar com o Dreadnought de novo Não quero brincar com o Dreadnought Eu estou aqui para o Dreadnought Não, 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 não Com paz, senhor Desesperado, empesteado e repulsão Não é só o agramento não Não, é só que aquela campanha que a gente está jogando era bem difícil mesmo, mas no momento a gente não está planejando não Mas eu achei legalzinho o jogo Só realmente era bem difícil Era uma campanha lá de Acho que era anões e elfos Alguma coisa assim Aí eu estava jogando de anões e de elfos Só que era muito direito Quem sabe a gente jogue Eu tenho um serviço Até aqui Acho que dá 6 de dano, né? Você é uma unidade mecânica, Dreadnought? Me pergunto Você é mecânico Olha que coisa Olha que coisa Olha que bacana Lide com isso, Dreadnought Apenas lide com isso 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 Já achei o counter para ele Caralho Bom, ainda assim é um counter melhor Porque ele gastou tudo para fazer vestido E é isso Ah, sei lá se ele é mais robô do que carne, né? Tem um monte de pedaço de carne aqui Você contratar alguma coisa? Você vai atacar corpo a corpo e dar BO Essa arma? O que é seu nível? Tem um ataque corpo a corpo Minha pedaço está sempre pronta Para o Emperor Feio ameaçado Nós trazemos a morte Eu preciso meditar E depois V mendengar Deus A amulita completa No mundo Feliz Eu vou pegar a semente Mas se você for lá, bate nele Aí já viu Se bem que... Se bem que... Até que dá velho As opções Acho que é a armadura do outro tanque ali Fibre agora Eu estrago, true O que é seu informe? Não vai funcionar, comandante. Eu acredito que os homens precisam de um pouco de salvação para mim. Revolta-os ao edifício de uma vez. Espere para Zarpos! Espere para Zarpos! Quantas opções de full cover a gente tem aqui? Eu não joguei nenhuma campanha com os do Mawla. Só essa dos anões mesmo. O que vai ser feito? O que é isso? Mais de os minions de Drega! Três milhões! Perde os espíritos! 47 Então eu vou jogar nesses dois aqui Depois a gente mata eles Eu estou aqui para servir Minha arma é sua Ao seu serviço Sim, comando Minha arma está pronto Não vai nem até militar Minha armadura Minha armadura Minha arma Minha arma é caída Sim senhor Eu estou aqui Uhul Espera aqui Vou passar de um novo Eu tenho santificado minhas rounds E aí, o que o médico falou da sua garganta, Matheus? A armadura é o que há nesse jogo? Põe a armadura alta, se joga no combate e deixa ela de alvo Seu ordem! Como você manda! Seja minha raça! Eu sou o raça de Xiphos! Seja minha 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 raça de Xiphos! Iniciando sequência! Seja minha raça de Xiphos! Pôs! Saia minha raça de Xiphos! Seja minha raça de Xiphos! Lâmina de Balarde Mais um de dano crítico Ao ser atingido por um ataque corpo a corpo Escaladeiro tem 50% de chance de cancelá-lo Aí é bom, aí eu gosto Devoção do Erudito Parece interessante Esse granada é o que? Granada alucinante, grau 1 Ataque explosivo, deflagra um ataque explosivo em uma área de 2 a 10 De distância e causa 0 de dano Alvos infligidos Atacam aleatoriamente os próprios aliados Nossa, é muito bom também Mas não consigo pegar os dois Vou levar a espada Salvador Deixa eu pegar a granada e a espada Esse grota para o contra-ataque é muito bom É isso Arthur, vamos colocar Esse aqui é bom de recarregar automático Ele dá o disparo A gente tava vindo pra cá É praticamente O Matheus voltou aí, a gente quer tentar jogar a copa, hein Não sei se a Maggie já foi dormir também Olha se o trance dela melhorou O bom do frio é que a cerveja demora mais pra esquentar É por isso que nos países nórdicos os caras colocam até em fonte Muito tarde, né? Muito tarde, né? Ah, é suave Quero saber como é que eu uso o meu exterminatus Cadê o senhor Torras? Cadê o senhor Torras? Sei lá onde tá o senhor Torras, amigo? Normalmente machucado Tá bem aqui, ó Como é que eu explodo um planeta, velho? Só queria saber isso Eu acho que quando dá pra explodir Parece outra opção, provavelmente Não tem nenhum botão do negócio As férias do Matheus Duifo que tá acabando, hein Cinco dias Queria explodir, mas não dava Era só explodir todos os planetas Que aí não ia ter corrupção em nenhum planeta Não tem corrupção no vácuo Explode tudo, velho A Lunet dá a opção? Tipo um evento? Ah, então não aconteceu ainda De nenhum planeta tão zoado que A gente tem que tirar nele Ah, ele já foi dormir, já, tadinho Fala mal dele não Ele foi dormir, velho É, não sei se tem que tá na órbita Não sei como é que o canhão funciona É que tem uma nave, lá Não tô afim de me colocar em risco pra nada Aprimorativo instalado pro Burpees É aprimorativo Ele vai ganhar 5% de concentração Ok Aqui para o nosso querido purificador Envelopamento muscular Mais um de dano crítico para corpo a corpo Ele diz, corpo a corpo Ah, lá vem o grande mestre, deixa o meu saco Loving Commander, I have heard from the brothers Assigned to observe your oaths And do not find you lacking In the future, I will not be so hasty To question your principles Now, that said Our prognosticas have observed An unprecedented increase In the play gods' activities In your sector One they failed to predict Are we to understand, Grandmaster That more substantial reinforcements May be forthcoming Perhaps a second strike cruise Unfortunately, Inquisitor This event has created a power vacuum That the other Lords of Chaos Have now rushed to fill Our brotherhoods Ah, vai se ferrar esse cara, mano Olha esse cara, velho Se existe um NPC pior Que esse rapaz Eu desconheço, velho Eu nunca vi um NPC tão chato A partir de hoje Eu estou em relacionamento sério Com o Bradford do X-Fone Sério Eu achava que o Bradford Era o pior estrategista do mundo Mas esse cara Vardankai Você ganha Mas eu estou de parabéns Esse Vardankai É muito pior que o Bradford Eu não achei que seria possível Eu não achei, sério Eu nunca vi um cara ser tão incompetente Na função dele, velho Quer dizer, eu já vi Eu estou no Brasil, afinal de contas Mas, porra, velho O cara não sabe nada que eu estou fazendo A gente está aqui na merda A gente está com uma nave Cuidando de um sistema inteiro E tem que pedir ajuda ainda Meu chapéu, velho O Grimora acelera a pesquisa, velho Não é fácil de mandar Grimora assim, não Nem sei quantos servidores eu tenho para mandar Eu acho que até terminar de mandar de construir o que eu estou construindo nos servidores, eu pego mais Mas na Grimora não dá para ver mal não Caution! O orgão resupply é limitado neste sector Por causa da atividade de plantação Dominus, sua reputação para o Outstanding Repair de plantação Includa Comendações É uma piada esse negócio, mano Não sei fazer a decisão de nada, eu estou na merda Só para que eu saí dali? Conclui a missão de sofrer 35 de dano Enfureçado Câmpano da Peixilência Pregador aposta Destrua a cria espalhadora da proliferação Essa é aquela missão que é chata Enquanto que destrua a cria da proliferação Você quer a gente matar alvo Não é matar a planta lá Essa aqui Enquanto destrua a cria da proliferação A menos chata É essa aqui Essa é a dessa aqui Essa aqui no meio É aquela missão infernal De destruir a espalhadora É muito ruim de fazer essa aqui Três reforços naquela ali E aqui Três também E eu recupero os servidores que eu perdi Então vou nessa aqui Vou chegar no detalhe Esse aqui a gente vai chegar Porque Acho que terminou a pesquisa Do outro safador I hear whispers The sibilant murmurs Of demon kind Taunting me Guidance Turn off your audio receptores We cannot risk Demonic infestation On the edict They are mere words Dominus Ah Commander I have attuned the codex once more This reaper can't hide from us now Excellent I will inform Hector We must ready our forces We will be ready Ai ai viu Quero só ver onde vai estar esse boss aí 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 Obrigado.